O... Hello! Nossa, nossa, ai sim, você me mata Ai, sinto o pego, ai, ai, sinto o pego Delícia, delícia, ai sim, você me mata Ai, sinto o pego, ai, ai, sinto o pego Ah, dito Seis o pego já tem, durante não, fizem o pego Para a canção! Pra você, na vantala Isso como super o pego, ai, aia, ai, sua boa Quem é a de sua vida? Doutor Peppa, doutor Peppa Falei o outro lado da o melhor da o daquete a melhor do que a gente tem embalm do que o a a a a a o 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 Júlia Júnior! Nós vamos formar Dr. Peppa! Nós vamos formar Dr. Peppa! Júlia! Come on! Está bonito Dr. Peppa, é o suficiente de forma! É�, está kör de joão! Que�um, cara do verão! Você está vocês viam! que não soube um um a a o eu a o 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